Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do Signo de Adios e vou fazer a vossa mensagem para amor no geral, estejam vocês num relacionamento ou em separação ou sozinhos, enquadrem a mensagem a vocês, ao vosso momento, à vossa energia, caso sintam que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. Há pessoas que procuram consultas privadas, abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontrarão o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot, através destes dois contactos vocês entram em contato direto comigo e obtêm as informações necessárias sobre o curso, o curso do Tarot que também está a ser realizado, as consultas e outros tipos de serviço. O curso vocês poderão sempre e a qualquer momento participar ou entrar no curso para participar ou mesmo na finalização do curso, uma vez que todas as aulas estão a ser gravadas e depois partilhadas com os alunos. Também desde já agradeço o vosso apoio, a vossa participação, o vosso carinho através do canal do Youtube, os vossos comentários, os likes e as partilhas. O meu muito, muito obrigado porque é através da vossa ajuda, da vossa partilha que estas mensagens também alcançam outros seres de luz que tal como nós necessitam às vezes um conselho, um direcionamento divino nas suas vidas. Eu vou utilizar primeiramente dois oráculos para saber quais as energias, qual o momento, qual a situação, o que é que querem dizer e depois clarificação com o Tarot. Eu quando escolhi os decks, eu sigo muito a minha intuição como vocês sabem, eu escolhi os decks todos eles azuis e depois fui, no primeiro dia até foi muito engraçado, que até mesmo a música que eu tinha de fundo era uma flor de lótus azul. Azul é o chakra da laringe, é comunicação, há algo aqui de comunicação ou de ideias que deve ser desbloqueado ou que deve ser trabalhado, ok? Isto é uma informação extra, pelo facto, a minha gata está-me a destruir a casa, hoje ela está insuportável, ela é pequenininha, mas ela hoje está a fazer as neiras umas atrás das outras e já ouvi a balança a cair. O azul representa realmente o chakra da garganta. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Vamos primeiramente ver a energia, a possível situação à qual vocês podem estar a passar ou ter que ultrapassar porque a espiritualidade tem o seu próprio tempo e às vezes possam ter situações que poderão estar para surgir na vossa vida. Por isso é que eu digo sempre para vocês me enquadrar e sentirem que não é para vocês soltem ou voltem os vídeos mais para a frente. Meus queridos Seus Luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me por favor mensagem para Ares, por favor. Amor no geral, meus queridos sartanjos, serefins, gravins, mestres acendidos, eu peço por favor de todo o coração, humildade, que me guiem, me guardem, me protejam, gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata por tudo. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar no amor. A situação presente ou a energia presente, o momento, como eu digo o momento, pode ser o momento de agora ou futuro. Mostrem-me por favor. Um momento. Obrigada. Hum, problemas. Como querem dizer com os problemas? Ou o que é os problemas? Clarificam-me um pouco destes problemas, o porquê que está a influenciar. O sucesso. Aqui podem-me falar, o problema e o sucesso podem-me falar em relacionamentos, porque estamos a falar em relacionamentos. Lembre-se que as energias podem estar invertidas, onde há uma certa competição. Porque se vocês repararem, a carta do sucesso é uma competição. ou a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Acho que o problema foi ou está a ser, como eu digo, vocês vão enquadrar, competição. Sabem aquele tipo de relacionamentos que parece que a gente está mais a competir do que a trabalhar em equipe ou que trabalhar em conjunto? Mostrem-me por favor o motivo. O motivo. O porquê. Mostrem-me por favor o porquê. e há a cura. O passado. A escolha. Eu acho que vocês conseguem ver as cartas todas, sim. O vosso consciente, aquilo que vocês têm em mente, que está no vosso consciente, o conflito novamente. Há muita coisa. E se repararem esta carta do conflito, o que é? É o marrar com a cabeça um no outro. O marrar isto é realmente a competição. Competição ou carácteres muito fortes de ambas as partes. E a razão é a cura, é o entendimento, é trazer o equilíbrio, é trazer a harmonia nesta situação. Porque aqui é como se tivesse realmente uma luta entre duas pessoas, entre duas personalidades e dois objetivos. Entendem o que eu quero dizer? O futuro. A transformação, já. Fundo deck, carta da lealdade. Gente, a gente pode ser leal e, da mesma forma, bater quase com a cabeça um no outro por causa de conflito. E às vezes os conflitos não têm a ver com a lealdade, têm a ver com as personalidades. Ok? A gente às vezes confunde um bocadinho o que é lealdade e o que é personalidade, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui eu considero muito, mas muito mais, personalidades fortes. Daí a tal competição, ou querer vencer, ou ficar sempre com a última palavra, há aqui uma sensação de... É quase como se vocês tivessem... Sabem com... Até a minha comunicação parece que me está a fugir. É como se vocês realmente lutassem por tudo e por nada. Ou tenham lutado passado por tudo e por nada. E no passado, ou em relação ao vosso passado, há realmente de fazer aqui uma escolha. A escolha mais indicada para haver no futuro esta transformação. de fazer aqui uma escolha. Mostra-me o que mais, por favor. Queenie! Saia daí! Queenie! 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 Surruque! 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 Alô? Oi! O que é o problema, por favor? Ela hoje está insuportável. Mostra-me, por favor, qual é o problema? Segundo a energia do problema. Isto fala muito, a árvore fala muito em questões de estabilidade, família e firmeza. Há problema. É quase como se houvesse um vínculo. A árvore fala em questões mesmo familiares, em vínculos fortes. Pode falar em questões mesmo de casamentos. a qual as raízes, se não estiver todas saudáveis, ou a maioria delas saudáveis, esta árvore acaba por morrer, acaba por cair. E este problema está realmente a fazer com que estabilize este relacionamento, esta vossa... Talvez tenha um dia de ambas as partes, gente. Porque hoje é que é uma luta de personalidades. O que é o sucesso? Justifica-me o sucesso. E há comércio. O comércio o que é? Negociação, gente. Negociações, aonde um quer sempre vencer o outro. O comércio e o sucesso. É o querer realmente ficar com a última palavra na discussão. E a verdade, e eu digo sempre isto, a verdade tem dois pontos de vista. E quando estamos a falar de pessoas que estão dentro do nosso relacionamento com personalidades bastante fortes, bastante determinadas, é difícil, como é que quer dizer, os dois ganhar, entende? Vocês vão ter muita dificuldade. Ou vocês aprendem a ceder, ou vocês ou outra pessoa aprendem a ceder para trazer esta harmonia no vosso relacionamento. Ou então vocês vão estar constantemente em lutas, em conflitos, em problemas pela toma de decisão ou pela vontade, às vezes, de se querer mostrar mais forte ou mais autoritário ou com mais poder perante o outro. Mostrem, por favor, a razão, a cura. Porque isto é a razão, para aqui, para o problema. É trazer realmente o equilíbrio, a harmonia. O rapaz jovem. Aqui pode estar envolvido em situações que envolvam crianças, porque aqui há, esta carta fala mesmo em pessoas jovens, ou meninos, meninos jovens. Ou vocês estão-se a relacionar com alguém mais jovem do que vocês, ou aqui pode estar envolvido uma personagem jovem. Um rapaz jovem. Que necessita... Este jovem pode ter a ver com a imaturidade, gente. Vamos ver com o tarô. Mostrem, por favor, o passado, a escolha. Isto pode ter a ver com escolhas do passado. É onde as coisas ainda não estão muito bem resolvidas, onde possam envolver a lealdade. O verão. Mostrem-me o consciente, por favor. Na consciência, vocês têm consciência que há aqui muito conflito, que há aqui muita luta, que há aqui muito... muito bater de cabeça um com o outro. Há muita disputa. Há qual necessita transformação. Há qual necessita transformação. A transformação é a necessidade de cortar estes conflitos, gente. Mostrem-me o futuro. O que é esta transformação no futuro para Ares? A casa. Eu estou a dizer que isto tem muito a ver com casa, família, lares mesmo. Casa, família e lares. Há uma montanha a ser ultrapassada. Mas há esperança de ultrapassar esta montanha. De chegar ao topo da montanha. Se vocês repararem, é como se estivessem a ver o obstáculo, mas o objetivo de ultrapassar este obstáculo. Há realmente aqui um obstáculo grande neste grupo de pessoas, que envolve, como eu ainda agora falei, casa, casamentos, família, lar, à qual vocês precisam realmente fazer uma transformação, principalmente aos conflitos existentes, que pode ter a ver ou com a imaturidade de alguém, com as personalidades fortes, o não querer ceder. Mas também a gente, quando não quer ceder, porque se o outro não cede, se a gente também não cede, nós somos ambos imaturos. Às vezes é preferível ceder de vez em quando e trazer a harmonia, a estabilidade à nossa casa, do que agir da mesma forma que o outro. Pode também envolver aqui uma energia mais jovem. Um jovem. Aqui houve uma escolha, ou terá uma escolha, a nível da estação de verão. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem dizer. Clarifica-me com o tarô, por favor, para a seguinte áreas. Problemas no equilíbrio, problemas na casa, na família. Na estabilidade. Mostrem-me, por favor, o que é o problema juntamente com a árvore da vida. Olha, cinco de bastos. Estou a dizer que há conflitos aqui. Cinco de bastos é uma carta de competição. É uma carta de luta, de brigas, de disputas. Neste deck, há outros que querem ser a carta de apoio, mas aqui é uma carta de briga, de disputa. Carro. Mostra-me, por favor, o que mais. Aqui podem-me também estar a mostrar projetos, objetivos, em que vocês não estão de acordo. E há redes de espadas. Em qual vocês, se calhar, não estão de acordo. Alguém tem que tomar a atitude deste rei de espadas. O rei de espadas tem que trazer a tal comunicação clara. Claro. Tem que saber planear, organizar. Para trazer algum tipo de sucesso a esta situação. Para trazer algum tipo de mudança a esta situação. Entendem o que eu quero dizer? Porque este rei de espadas tem que ser um de vocês. É a energia que um de vocês tem que ter. Que é consciência clara do problema que existe. O porquê deste problema existe. E já há pessoas a que estevem com caráteres, personalidades fortes, à qual vocês entram muito, ou são a entrar muito em conflito, por ideias, por opiniões, por tudo e mais alguma coisa. Para trazer esta mudança, que o carro fala sempre da mudança, mas a mudança é que traz sucesso, que traz algo positivo, que traz uma recompensa. Tem que tomar aqui uma clareza muito, ou uma consciência, melhor dizendo, uma consciência muito clara de como resolver este problema. Ainda agora eu vos falei, se um de vocês se calhar ceder de vez em quando, as coisas até se conseguem compor com o tempo. Mostrem-me, por favor, a razão. Mostrem-me, por favor, a razão. A cura e o jovem. Cavaleiro de bastos. A tal, a tal, o cavaleiro de baixo, é como se fosse o, o agir de uma forma, como é que se diz? Meu Deus, em português. Não é só irresponsável, é agir de uma forma repentina, esqueci-me da palavra em português. Isto envolve claramente laços, laços mesmo, laços familiares, alianças. Mostrem-me que este rapaz jovem, o rapaz jovem, que é o rapaz jovem, por favor, para Ares. quatro de espadas, e rei de ouros. Estão a ver, dois reis, dois reis, e este rei de espadas, e o rei de ouros, são daqueles dois reis do deck de tarot, que mais razão querem ter, porque o rei de ouros, é daquele tipo de pessoa, que é a minha, ou a minha decisão, ou a minha opinião, é firme, é estável, e o rei de espadas diz, a minha opinião, ou a minha decisão, é inteligente. Entendem o que eu quero dizer? Dois reis, e eu digo que vocês estão a fazer aqui, um jogo de personalidades, uma briga de personalidades. E um vai ter que ceder, um vai ter que deixar, esta imaturidade, para poder trazer, algum tipo de harmonia, no relacionamento. Mostra-me por favor, o passado, a escolha. Olha, a força, quatro de bastos, quatro de bastos, e o cinco de espadas, conflitos em casa. E alguém pode ter tomado, uma decisão, ou, estar a pensar, em tomar, uma decisão, na estação de verão. Vocês vão enquadrar, a estação de verão, para o vosso hemisfério, ok? Porque nós não estamos, todos no mesmo hemisfério, e a estação, também não é, para todos, na mesma altura. Por isso, cuidado, pode estar a ver aqui, um de vocês, que está a tomar coragem, ou tentar ter a coragem, a determinação, de fazer uma escolha, perante, a casa, a família, relacionamento, laço, vínculo, para desistir, ou para se render, às brigas. Por isso, é que eu estou a dizer, isto é quase um alerta, há que fazer transformação, ao conflito, a transformação no conflito, é o corte, é melhorar, o conflito, entender o porquê, dos conflitos. Mostrem, por favor, o consciente. Mostrem, por favor, o consciente, o conflito. Estrela, e estou a dizer, que vocês têm de curar. Estrela, as cartas, estão a indicar, aquilo que eu vos estou a dizer, antes de tirar as cartas. curar estes conflitos, para sair da estagnação, dois debaços, para encontrar um rumo mais estável, para encontrar uma solução mais equilibrada. Mostra-me, por favor, o que é transformação? O que é transformação, para Ares? Paz de espadas, observar mais, mesmo, observar mais, estar mais atento, atento ou atento à informação, àquilo que se está a passar ao vosso redor. Por isso é que ainda agora falei, um de vocês tem que ter esta inteligência do rei de espadas, não só para decidir, mas também para saber ou ter a consciência que vocês estão a lidar com outra pessoa forte, como vocês, com uma personalidade bem brincada, com um caráter, se calhar, meio que... um caráter forte, eu não quero dizer outra palavra, um caráter forte. E vocês também têm um caráter forte, se nenhum dos dois ceder, gente. Se nenhum dos dois ceder, eu vejo aqui a fazer, a ver uma possível escolha para soltar esta confusão, para soltar este obstáculo. Vocês têm que fazer uma escolha. Mostra-me, por favor, futura transformação. Três de bastos, futuro próximo. O mágico, o que é casa? O que é casa, por favor? Pares de bastos. Manifestar diferente. Mostra-me que este mágico. É como se me mostrasse que a nível de futuro próximo, vocês têm nas mãos a transformação para um novo início. Gente, vocês se estão num relacionamento complicado. a espiritualidade diz que se vocês mudarem, já que o outro não quer mudar ou a outra não quer mudar, se vocês mudarem um bocadinho, cederem um bocadinho, não querer também ganhar sempre, aceitar que o outro às vezes também tem razão ou então até deixar mesmo seguir até ao fim, até não ter o resultado positivo e aí depois vocês comentarem. Vês? Afinal, não era como tu querias, era como eu tinha. Entenda o que eu quero dizer. Às vezes é preferível deixar cair, deixar cair o outro. Mas não é cair para menosprezar, é cair para poder mostrar ao outro que às vezes nem sempre a sua ideia ou a sua escolha é mais acertada. mas não é para fazer disso também depois um dedo de acusação, não é isso que eu estou a dizer, gente. A gente tem que ser muito ponderado. É o tal ceder a oportunidade do outro, tomar as redes no momento da nossa vida, mas estando atentos também, não é? Para onde é que nos quer direcionar, mas às vezes é preferível deixar cair, porque aquela pessoa também depois começa a baixar um pouco o seu ego, começa a ter mais consciência também que às vezes é necessário ceder. Entendem? Há que fazer aqui um trabalho quase psicológico. Não só vosso, mas na outra pessoa também, sou sincera. Porque há aqui um jogo de titãs. De titãs. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês ao vosso momento. Digo já com o sol no fundo do deck, há aqui esperança ainda em relação a esta situação de resolver pelo positivo, mas um terá que ser não inteligente, terá que ser sábio. Um terá que ser sábio. Ok? Meus queridos, minhas queridas, meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.